Baby, tanto a aprender Meu colo alimenta você e a mim Deixa eu mimbar você, adorar você Agora, só agora Porque um dia eu sei Vou ter que deixá-lo ir Sabe, serei seu lar se quiser Sem pressa Do jeito que tem que ser Que mais posso fazer Só te olhar dormir Agora, só agora Correndo pelo campo Antes de deixá-lo ir Muda a estação Necessário visão Você aflorescer Calmamente, mesmo quando eu não mais estiver Lembre que me ouviu dizer O quanto me importei E o que eu senti Agora, só agora Talvez você perceba Que eu nunca vou deixá-lo ir Que eu nunca vou deixá-lo ir Eu não vou deixá-lo ir Eu não vou deixá-lo тер A CIDADE NO BRASIL